Rodrigo Nascimento falando e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos trocar o óleo do motor MWM seis cilindros. O óleo que eu vou utilizar é o Ursa TDX. O que a gente vai precisar para poder fazer essa troca de óleo? É uma bomba de transferência de óleo. Essa é uma bomba 12V ligada no positivo e negativo da bateria e um recipiente para a gente poder colocar o óleo que vai sair do motor. Então vamos lá? Já conectei a bomba na bateria e agora eu vou retirar a vareta de medição de óleo. Vou encaixar a mangueira a bomba no local e aí eu vou ligar a bomba. Deixe seu like no vídeo. O processo todo de retirada de óleo levou em torno de seis minutos aproximadamente. E agora a gente pode desmontar. Vou mostrar para vocês aqui em detalhe como que foi colocada a mangueira aqui ó. É uma mangueira de meia polegada que eu encaixei aqui ó. Eu encaixei ela por fora, tá vendo? Ela foi encaixada por fora dessa forma. Uma recomendação importante é que essa bomba ela tenha um sentido. Então ela suga por aqui e espelhe por esse lado. No lado onde ela espelhe o óleo é bom você colocar uma abraçadeira. Porque senão você pode pegar pressão e aí essa mangueira pode soltar. Desse lado aqui ó, não precisa de abraçadeira porque a mangueira não solta porque ela está no processo de sucção. Agora uma dica importante. Você não precisa limpar essa bomba, tá? É só tampar as mangueiras. Eu utilizei a mesma borrachinha que veio nela na bomba. Eu utilizei para tampar as mangueiras para não ter vazamento de óleo e eu guardo ela dentro da caixa de novo e não preciso limpar. Eu já deixei uma bandeja preparada aqui. Ok, isso aqui sempre dá problema. E ela funcionou. Esse filtro eu aperto ele na mão mesmo. Agora eu vou colocar óleo novo. Eu improvisei um funil com a garrafa pet. E aí nós vamos medir na vareta para ver onde é que está o nível. Se vocês conseguem ver a vareta ainda está baixa. Então vamos colocar mais óleo. Vou medir de novo óleo. Já está chegando no. Vou colocar mais um pouco ainda. Vamos abrir. Vamos abrir a vareta de novo. Está vendo? Ela está na última. Vocês conseguem ver? Ela está na última marcação aqui. Então vamos limpar. Está ok. Passou um pouquinho. Mas não tem problema porque o filtro de óleo foi trocado. Então um pouco do óleo ainda vai parar dentro do filtro. Algumas recomendações importantes. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Se inscreve no canal para que você seja notificado. O óleo que a gente retirou do motor precisa ser descartado em local específico. Então procura na marina onde tem um local de descarte de óleo utilizado. Verifica se não ficou nenhuma peça solta. Se não ficou nada fora do lugar quando você mexeu no motor. Se não tem mancha de óleo em cima do motor também. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.